O Carlos para a Cideli foi para o Chelsea Bem bem lembrado E aqui vem o Palmeiras, tabelinha feita Bola para a área do Lely Gol do Palmeiras E o outro Número 27 Aos 16 minutos do primeiro tempo Cabelinha bonita Do Max com o Lely Lely fez o cruzamento na área Condição legal para Evandro Tocou de pé direito e marca 1, Palmeiras 0, Marília Evandro Primeiro gol do Palmeiras No Campeonato Paulista Dentro do palestre E uma das opções para você vencer Uma defesa que está bem posicionada Está congestionando a entrada da área Além das jogadas pelas laterais Em cima o Keylson Quem subiu foi o Giovanni Rebote do Xavier Bateu para o gol 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 do Palmeiras Para a alegria do torcedor palmeirense Que marca a presença do palestre Que marca a presença do palestre Itália Cleiton Xavier Artilheiro do Palmeiras Cruzamento da direita Giovanni cortou Mas jogou do pé do artilheiro palmeirense Cleiton Xavier Escolheu o canto Caprichou Tocou E a mão dentro Dois Palmeiras Com um soco no ar e tudo Thiago Souza Thiago Souza perdeu o lance Recuperação do Palmeiras Lançamento para o Keylson Passou por ele Sobrou para o Leni Batando de pé esquerdo Gol Leni Do Palmeiras Aos 42 minutos do segundo tempo Leni Marca o seu gol Marca pela primeira vez Com a camisa do Palmeiras Cruzamento da direita A bola veio para o Keylson O zagueiro Rafael Mineiro Ajuda o Leni Leni De pé esquerdo Marca Um Dois Três Palmeiras Zero Marília E o torcedor Grito Noli